Oi, sociedade! O fato de você querer ser elegante não significa que você quer ter um estilo elegante, porque são duas coisas completamente diferentes e as pessoas confundem muito. Mas hoje a gente vai resolver isso. E se a elegância for algo que está dentro do seu DNA e que você quer trazer para estilo, hoje você vai sair daqui elegantíssima. Quando a gente fala das bases de estilo para a gente estudar, até dentro da consultoria de imagem e estilo, nós temos duas classificações de estilos, que são os não clássicos e os clássicos. Basicamente, os clássicos vão incluir aqueles estilos que têm peças com mais atemporalidade, você vai usar por mais tempo, ela não cai de moda, basicamente é isso, sim. Leigamente falando, se é que essa palavra existe, é isso. E o estilo elegante, ele faz parte dos clássicos, assim como o estilo tradicional e o estilo esportivo, entendeu? O restante tem quatro estilos que faltam. Eles são não clássicos, não vamos falar dele agora, mas dentro dos clássicos. Então imagina aqui, a caixinha dos clássicos, temos três, ó. Pá, pá, pá. Tradicional. Elegante. Esportivo. Capitou? E aí a gente fala de estilo elegante hoje aqui. Por quê? Por que eu tô trazendo essa introdução? Tipo, é meu café que sem café eu não sou ninguém. Não sou eu de se secar, te reparou? Hum, as pessoas banalizaram muito a palavra elegante. Então, às vezes, as meninas me mandam assim no Instagram. Ai, Le, eu quero ser mais elegante. Dentro das peças que eu tenho, eu já tenho uma comunicação de imagem elegante, eu quero ser mais elegante porque o meu estilo é elegante. Aí eu entro no perfil e eu vejo blusas, por exemplo, com a gola até aqui, cheia de babados, manga bufante. E eu fico assim, gente, peraí, o estilo dela não é elegante. Por quê? O fato de você ser elegante, em modo geral, apresentar uma imagem elegante, é diferente de você ter um estilo elegante, que também é elegantíssimo. Mas são coisas diferentes, as pessoas entendem por coisas diferentes. Entende? Mas você não vai entender mais, porque agora você já entendeu. Foi uma das maiores dificuldades, assim, dentro de curadoria de imagens, que eu sempre trago curadoria de imagens, tento trazer todos os corpos e idades. Pro estilo elegante é o mais difícil de todos, porque é raro você ver alguém que é fidedigno ao estilo ou que tá 90% dentro do estilo elegante. É muito comum você brincar com outros estilos, porque o elegante em si, ele é bem assim, ó. Bem... Entendeu? Eu vou te explicar mais ou menos como que é, você vai entender o que eu tô falando aqui. Deixa eu tomar meu cafezinho. A mulher do estilo elegante, ela tem três prioridades na vida dela. Vamos ver se você é essa pessoa. Primeira prioridade. Prioridade número um. Refinamento. Ela é uma mulher refinada. Ela vai comprar coisas boas. Olha esse look aqui. Tipo essa mulher aqui. Olha a bolsa dela, ó. Uma Chanel bem baratinha, tá, amiga? E graças a Deus, 90 mil pra lá, a gente compra. Normal, né? Coisa que nós, meros mortais, vamos trazer pra adaptações. Talvez você tenha uma Chanel. Eu não tenho não, ainda terei um dia. Aí eu faço unboxing aqui fingindo que é a coisa mais normal do mundo. Mas a gente traz adaptação, que você vai entender o conceito por trás. Você não precisa ter milhões não, tá? Calma. Então ela é refinada. Pra ela, a qualidade vai ser tudo nessa vida. Qualidade, marcas que são de status social, que trazem esse refinamento, caso ela queira mostrar. Porque não necessariamente essa mulher do estilo elegante, ela quer mostrar logo. Aqui eu trouxe essa Chanelzinha. Mas não necessariamente seria assim. Só que ela gosta de marcas de status social, justamente porque, geralmente, é feito tudo à mão, matéria-prima nobre, etc e tal. Então, refinamento é a primeira coisa que ela faz questão. Vamos começar a observar esses looks aqui, né? A gente vê looks bem monocromáticos. Ela tem uma fluidezinha na calça. Mas começaram a sentir aos poucos. Segunda prioridade na vida da mulher do estilo elegante. Impecabilidade. Ela gosta de estar impecável. Se tiver um fio aqui, igual o meu, do meu cabelo, sim, amiga? Se tiver um fio, tá errado. Então, essa mulher elegante, isso aí é assim? Engraçado, né? Dentro de casa, na minha casa, se tiver um negocinho fora do lugar, tirando hoje, que não tá na zona, e ontem e amanhã, eu adoro as coisas no lugar. Agora, quando eu saio de casa, às vezes, tá tudo meio doido, né? Já não pode pensar nisso, que às vezes você cuida mais da casa do que a de você. São coisas pra gente se atentar. Isso tá fazendo sentido na nossa vida. Olha essa moça, tá vendo que não tem um fio fora do lugar? Até o linho do look dela, parece que nem tá tão amassado quanto o linho fica. Mas você bate o olho e fala, nossa, esse tecido é natural. Impecabilidade. Ela está impecável. E uma outra prioridade, que a mulher do estilo elegante, ela não abre mão, é de parecer bem-sucedida. Olha essa moça, olha esse look. Ai, eu passo mal. Eu confesso que eu me identifico muito com o estilo elegante, tá? Não sou 100% do estilo elegante, mas eu me identifico muito. Então, dentro dessas três prioridades, você vai ver, ou talvez você é, essa mulher que ela opta pelo clean, então ela não gosta de estampa, ela é muito mais clean. Se ela colocar algum ponto de estampa, vai ser uma estampa clássica, assim, bem... Talvez uma estampa autoral de uma marca, sei lá, da Burberry. Ela vai usar o xadrezinho da Burberry, porque é uma marca, é uma estampa, né? É um print patenteado. Aí sim. Olha esse look, por exemplo, né? Então, ela opta por looks mais clean, essa vibe, como se ela estivesse impecável o tempo inteiro. Ela é dos neutros, então você vai ver muito essa mulher elegante, dentro da paleta neutro, desses looks monocromáticos, que eles são todos off-white, todos brancos, todos nudes, todos amarronzados, enfim, dentro da paleta dos neutros. Azul marinho também entra. Olha o marrom. Essa moça, eu achei, assim, que ela é uma versão do elegante que dá pra gente ser. Eu não diria que ela está 100% dentro do estilo elegante, não. Ela está com elementos demais. Mas ela pode ser o quê, amiga? Um foco pra gente mirar e pensar, opa, dentro de estilo elegante, dá pra gente chegar nisso aqui, sendo meras mortais brasileiras, tá? Olha só, que coisa mais linda esse look. Tá vendo que as calças, elas têm essa coisa de, parece que são mais larguinhas. Ela não preza muito por pele à mostra, porém, ela preza por silhueta marcada, a cintura marcada. Ela gosta porque a mulher do estilo elegante, ela gosta muito de ser feminina. Ela é discreta, então ela não traz logomania em excesso. Essa moça desse look tá perfeita, mas eu tiraria a bolsinha pra ser, assim, bem fiel ao estilo elegante. Não dá do look. Eu amei. Inclusive, eu tenho o seguinte raciocínio, não sei se você vai concordar comigo. Separei milhões, milhões pra investir numa bolsa. Aí eu vou colocar uma bolsa que não tem logo, que não tem um negocinho pra mostrar que é de luxo. Amiga, olha, vou te falar uma coisa. O estilo elegante que lute, tá? Porque tudo que eu tenho de luxo tá escrito. Luxo! Pra fazer valer investimentos. Não tenho muitas coisas, não, mas das coisas que eu tenho tá escrito. Luxo aqui, caro pra fazer valer e por pertencimento. Não são todos os ambientes onde as pessoas conseguem identificar nos mínimos detalhes que aquilo é de luxo. Na verdade, quando a gente fala de Brasil, são pouquíssimos ambientes, né? Dentro de intenção de imagem, a gente estuda muito isso. E você sempre precisa ter uma logo, alguma coisa que reforce status? A resposta é depende. Depende da sua intenção, depende do público que você quer atingir e pertencer. Mas, de fato, se o seu público for premium, A, A mais, até A, B, tô falando mesmo de classe social, trazer elementos de luxo vai te fazer cortar um caminho que você não está entendendo. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas hoje, elas têm uma mania absurda de dizer assim, compensa comprar bolsa de luxo, itens de luxo, porque é um investimento que traz retorno. Com X tantos anos, você vai recuperar não sei quanto... Ó, blá, blá, blá. Recupera mesmo. Mas a verdade é que o luxo te posiciona, te traz status, te coloca em ciclos, que às vezes você ia demorar um ano, um ano e meio pra entrar. Você ia ter que conhecer não sei o que, pra virar amigo de isso aqui, pra virar... Entendeu? É assim que funciona na vida real. Inclusive, eu sou vida real. Se é a sua primeira vez aqui, acostume-se e seja bem-vinda. Eu sou Letícia Cercato. Muito prazer. Deixa aqui nos comentários se você chegou aqui agora, se não. Quais são os conteúdos que você mais gosta e qual conteúdo você adoraria que eu trouxesse pra te ensinar. Comenta aqui se o fato de eu segurar uma xícara de café te incomoda, porque muita gente comenta que eu fico o tempo inteiro com o café na mão. Tô tentando melhorar. Hoje eu já nem fiquei tanto. Confia. E outra coisa, muita gente assiste e não se inscreve. Em algum momento o YouTube vai parar de me entregar pra você. Vou sentir sua falta, vou desanimar de trabalhar aqui no YouTube porque você não se inscreveu. Então, talvez não seja tão importante pra você se inscrever porque você dá um jeito de me encontrar. Mas pra mim é muito, muito mesmo. Então, por favor, se inscreve aqui, deixa o likezinho, compartilha esse vídeo pras suas amigas e vamos continuar a entender esse estilo da mulher elegante. Então, nós já falamos que ela gosta de ser clean, sem estampa, peças que desenham o corpo, tecido com fluidez. Então, você não vai ver ela com uma calça justinha, por exemplo. Olha, esse é um exemplo também que não é fidedigno, 100% é o estilo elegante, eu tiraria. O sapato e o óculos. Mas dentro de tonalidade, dentro de cintura marcada, num corpo plus, dentro de não ter excessos de pele amostra, estaria sim o estilo elegante incluso. Então, ela gosta muito de alfaiataria, ela vem dos conjuntinhos, olha esse blazer e essa calça. E existe uma palavra que está super em alta para essa mulher do estilo elegante, que é minimalismo. A mulher do estilo elegante, ela ama o minimalismo. E esse minimalismo não é o minimalismo para dizer que ela tem poucas roupas, longe disso. É o minimalismo na questão de quando você tem percepção sobre o look dela. Então, é como se ela usasse poucas peças, com muitas aspas, mais as peças certeiras. Então, ela está ali com um look que ele não tem muitos elementos, ele não tem muitos destaques, mas ela está completa. Essa é a mulher do estilo elegante. Para ela, a qualidade prevalece, o bom acabamento também, por isso eu trouxe diversas peças aqui para você ver. Às vezes você nem percebeu, mas a maioria das peças que eu trouxe para você ver aqui são peças Chanel, porque faz todo sentido. Olha esse look, essa, não sei o nome dela, porque para mim o nome dela é Lily, que é a mãe da Serena de Gospel. A Lily, vamos fingir que é o nome dela da vida real, ela é a característica perfeita da mulher elegante, do estilo elegante. Então, a gente consegue perceber por essas cores, essa cintura, o conjuntinho. Você está vendo que a construção do look dela em quesito de visual, de repartições, como eu posso te explicar isso de forma que você vai entender? Imagina um quadrado, é como se ela estivesse partido no meio. Então, o look dela está um para um. Quando você está com o look um para um, significa que você fez o básico. Mas você bate o olho, o look não está básico. Por quê? O look tem toda uma estrutura, uma qualidade, um acabamento, que você fica assim, mulher do céu, onde você comprou? Pelo amor de Deus, me faça contato. Aí ela passa, você fala, obrigada. Quem sabe numa próxima encarnação. Sou essa bolsinha da Dior aqui, amiga, socorro a Deus. Mas somos dessa, somos do estilo elegante. Um dia seremos igual a Lily da mãe de Gospel Yor. O que mais? Tom sobre tom é uma coisa que acontece muito. Basicamente, você estaria inclusa se você for a mulher do estilo elegante na Clean Girl. Lembra que estava na moda? Clean Girl é só um nome a mais para dizer estilo elegante. É a mesma coisa. E com isso, eu espero que você consiga comunicar elegância dentro de estilo e não só da intenção de imagem e comportamento aí nos seus looks dentro do que você pode compor. um beijo tchau!